Música Olá pessoal, eu sou o Wagner, gerente da Clés Móveis Italínia do Menino Deus na José de Alencar Venho aqui hoje para falar com vocês sobre um dos ambientes mais importantes de uma casa A cozinha, tão fundamental quanto os demais ambientes, a cozinha hoje, ela cumpre uma função muito mais do que cozinhar Muito mais do que servir, muito mais do que armazenar Ela tem funções agregadas como reunir a família, reunir os amigos, despertar a criatividade, despertar novos prazeres E outra, trazer os homens para a cozinha, o que era incomum e impensado até alguns anos atrás Acreditem, os homens estão cada vez mais próximos desses ambientes E não é só por vaidade, não é só para mostrar para os amigos É pelo deleite realmente de servir a esposa, a família, os filhos e também os amigos Vou falar um pouquinho para vocês do conceito dessa cozinha que eu estou hoje Além das cores utilizadas nela, a funcionalidade da cozinha também é muito importante Os espaços pensados para armazenamento, para acomodação dos acessórios de cozimento, de cocção, enfim Das travessas, das panelas e da função de preparar o alimento, descartar os resíduos e também armazenar os alimentos Vocês veem, por exemplo, uma boa bancada de armazenamento Estamos tratando aqui de uma cozinha no formato em U Qual é a função de uma cozinha com esse formato? É torná-la muito mais dinâmica Além de oferecer espaços de aproveitamento em todos os lados, em todos os cantos Ela me oferece muito mais dinamismo na hora de trabalhar Ou seja, enquanto eu recebo os meus amigos, eu posso perfeitamente preparar os alimentos Olhar a receita, acomodar as travessas, as panelas Isso tudo sem precisar estar sozinho Posso estar acompanhado ou também posso estar acompanhado mais de uma pessoa Aliás, duas ou três e até mesmo uma família inteira Porque o espaço de circulação se torna muito importante Quando a gente fala em dinâmica, a gente fala também nas boas bancadas Nas prateleiras abertas, nos armários fechados Porque nem todo mundo gosta de deixar exposto uma travessa, um prato Ou até mesmo as taças Tem gente que não gosta Mas também tem aqueles que gostam de algo mais despojado Como nós vemos aqui, a gente tem hoje a utilização do conceito industrial Trazendo a serralheria para dentro de casa Esse conceito industrial, além de retratar a simplicidade Também torna a nossa vida muito mais ágil Porque as prateleiras abertas, elas nos dão funcionalidade Poder buscar as louças, poder buscar os acessórios com maior facilidade Além de eu poder cultivar uma pequena horta dentro da cozinha Isso hoje em dia faz toda a diferença na hora de escolher os alimentos que a gente vai pôr à mesa Ou seja, cozinha vai muito além de um móvel planejado Ela tem que ter conceito aplicado Ela tem que ter uma função muito importante de reunir a família e servir bem Até a próxima semana Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho